E aí, galera, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui fazendo mais um vídeo que, como vocês podem ver, tem a ver com futebol. E eu tô com convidados muito especiais. Primeiro, Gustavo. Beleza? Guilherme. Beleza? Felipe, que você já conhece. Fala, galera. Aqui é o Tibraldinho. Dourado. Olá. Pedro, que você já conhece os outros vídeos, meu irmão. E tá todo mundo caracterizado porque hoje a gente vai fazer o quê, Gustavo? Fala aí. Meu filho do professor. E a gente não sabe nem o que vai fazer. É o desafio do travessão. Quem quer explicar como funciona? Dourado? É, tem que chutar a bola no travessão. Isso. E chutando a bola no travessão, você ganha. E quem não ganhar, o que acontece? O que acontece? A dupla vai ser dupla. A dupla tem que marcar menos pontos. Menos pontos não. Acertar menos no travessão. As duplas que acertarem menos. Na verdade, as duplas não. A dupla que acertar menos vai ficar ali, ó. Ali, não. Ali, você não tá vendo. Mas tem um gol ali. Bem no gol. E os outros vão poder dar bolada neles ali do pênalti. Então, eles vão ficar ali parados. Não vai poder se mexer nem se defender. E aí, vai poder meter a bica e chutar. Eu não curti muito assim. É, mas... O Felipe vai tirar o óculos claro e se defender. Vou ficar seguindo de verdade aí. As duplas vão ser Gustavo e Guilherme. Ele é ruim. Salve. Salve de palmas. O que você tem que ter dentro dessa dupla, Guilherme? Quer falar alguma coisa? Ele é sensacional, né? Sensacional? É um absurdo. É tão bom que o cara tá nem de chuteira. Ele é um monstro da hora. É um monstro da hora. Cara que não usou chuteira. Nossa. Nossa, mano. Quer tentar fazer um embaixeteiro? Embaixeteiro? Não gostei. É, gelinho de canjú. Ninguém falou claro aqui. Então, os bolsas são eles dois. Eu e o Felipe Gomes. É isso aí, galera. Tamo junto. Palmas com um grande aplauso. E a última dupla. Pedro e Rodrigo Dourado. Pedro e Rodrigo Dourado. Não, precisamos do outro. Rodrigo Dourado e Pedro. Então... É isso aí. Agora você vai lá nos comentários e comente quem você acha que vai ganhar. Qual que é a dupla. Pausa o vídeo e comenta a dupla que vocês acham que vai ganhar. É, imagina. A gente vai fazer... É? A gente vai fazer quatro rodadas. Ou cinco, não sei. Vamos decidir ainda. Então, bora lá pro vídeo, galera. Valeu. Pedro, bom fato. Acertou. Errou. Errou. Errou mais uma chance. Lá vai ele. Errou. 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 Nossa, a maior da... Errou. 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 Trave? Trave não é travessão. Pegou uma trave, não travessão, tio. É a porquilha e a junção das duas coisas. Não, mas não pegou na porquilha, pegou mais na trave, pegou aqui, pegou na trave aqui embaixo, tio, tá? Uhul! Velho, quase. Errou! 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 Ah! Nada! Sem nada! Vamos ver o que vai acontecer, ó! Desempathe! Esse aí tem que puniu, né? Será que perde, é que perdeu! Ahhh! Achei o... O Gramado não tá favorável. O Gramado não tá favorável, a gente não devia tomar essa bolada agora, mas a gente vai tomar e honrar o time, e honrar o clube. E é isso aí, tá? Então, pessoal, é isso. Primeira rodada, eu empatei com o time do Gui, do Cunha, que eu acertei ali. A Costa Zica. Lindamente. Costa Zica. Vamos ser a final, hein? Então, quem vai tomar a bolada vai ser o Rodrigo e o Pedro. Como foram duas duplas, vamos decidir aqui uma bolada de cada dupla. Você tá bonequinho. Um chute de cada pessoa da dupla. Então vai primeiro o Gui, pode encher a bomba aí, mano. Na bunda! Arrancou o negócio da quarta. Eu e o Felipe. Errou. Galera, jogando futebol, você é um ótimo ator. Valeu, Paulo. O Pedro disse que arrepia, ficar lá esperando o momento da fora. Então, galera, nós vamos agora pra segunda rodada. Vamos ver se o Pedro e o Rodrigo vão conseguir se vingar. Com certeza. Acho que o time bem em crise. É. O time dele tá em crise. Ah, mano. Eu vou só trocar de esquerda. Não pegou, cara. Não pegou, cara. Eu não vi, Felipe. Não pegou, mano. Para de chorar, velho. Não pegou. Pode chutar de novo. Pode chutar de novo. Pode chutar. Pode chutar. Faz cinco dessa rodada, o que você acha? Não, três. Não, três. Não, três. Não pegou. Vai errar isso aí também. Bateu? É. É. O cara vai lá. É. Tá vendo. É. 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 O que é isso? Ai meu Deus! Eu tô de letra agora. Nossa, essa é da de letra, velho. Eu tô de letra e não sou, velho. Eu não faço. Eu não faço, velho. Esse é o momento da morte. Ah não, velho. Ah não, velho. Eles vão tomar. Ah, pode deixar, não sou nem de letra. Errou. Errou feio, errou feio, errou rude. Não sou nem de letra. Vem, vem, vem. Caralho. Tá vendo o quê? Não, duas. Vai, vai tomar. Boa lada. Vai tomar. Errou. Ae, valei. Vamos lá. Então galera, agora quem vai tomar de novo vai ser o Pedro e o Rodrigo. Então... Vamos lá, moleque. Vai ser isso aí. Caralho. Ah. Nossa. Meu Deus. Ah. Nossa. Beleza galera, agora nós vamos para a terceira e última rodada. Valeu. oi de casa não é parecido o quem é tremendo? tremendo na samba oi oh oi tuve oh o o perro o 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 Ah, velho! Ah, velho! Ah, velho! Aí vai pro lado, tá ligado? Errou! Vai! Vai, moleque! Acerta! Acertou! Ah! Vitória na guerra! Ih! Vai, graças a Deus! Vai, cu! Que prezeita, mano! Oh, não! Pé de mendigo! Pé de mendigo! Pé de mendigo! Pé de mendigo! Nossa, mano! Pé de mendigo! Aqui é a marca da bola! Tatuagem da bola! Que beleza! Pé de mendigo! Pé de mendigo! Pé de mendigo! Pé de mendigo! Felipe Gomes vai estar aqui na descrição, galera, e se inscreve lá que não é inscrito. Ele não tem canal, mas ele vai pôr meu Insta aí na descrição. O Insta dele aqui vai estar na descrição. Ele também não tem canal, mas vai querer o Insta na descrição? A gente vai querer o canal de Brigadinho, né? A gente vai querer o canal, viu gente? Depois, mais notícias em breve. Bom, esse aí eu não sei, mas se vocês vão querer, coloque o Insta na descrição. Eu não tenho Insta não, tá? Indico, não tem celular. Indico, não tem Insta. Pois é. Mas o Insta do Gui vai estar aqui na descrição. Se você gostou dele, se você vai levar, é o cara que chegou, tá paz, entendeu? E foi ele que carregou, né? Ele que carregou o time. Eu não acredito até agora, velho. O Cunha só acertou na última, cara. Eu acertei 11, pelo menos. Eu quero dizer que eu deixei os caras ganharem, tá? Porque, assim, seria muito chato, humilhador. A gente combinou isso. Vamos deixar eles ganharem, e tal. A gente sabia que a dupla tinha que ficar balanceado. Desculpa, eu vi a melhor de um ano. A dupla que mais se ferrou foi eles dois. Foram em todas. Todas. Mas, então, é isso, galera. Falou e até a próxima. Falou! 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 Falou!